A existência da antimatéria em nosso universo é algo que deixa um intenso ponto de interrogação. Porque segundo teorias, em especial a trioria do Big Bang, a antimatéria teria sido criada junto com a matéria na grande explosão que deu início ao universo. Mas ao observar o universo, ou o universo observável ao qual conseguimos ver, os cientistas não identificam a presença da antimatéria, exceto por raras partículas que já são criadas aqui mesmo na Terra. Por décadas, a busca pela antimatéria e até por corpos formados por ela tem sido realizada pelos físicos e astrofísicos, mas sem sucesso. Mas com o avanço da tecnologia, em especial de poderosos telescópios, a capacidade de explorar o universo mais a fundo se tornou real. E agora tudo indica que foram detectadas estrelas feitas de antimatéria. A antimatéria do gás hélio, ou anti-L4, foi criada em laboratório pela primeira vez em 2011, em colisões de partículas no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos. Na época, os cientistas afirmaram que, se o anti-L4 fosse detectado vindo do espaço, então ele definitivamente teria que vir do processo de fusão dentro de uma antestrela, uma estrela de antimatéria. Embora anti-estrelas sejam corpos celestes ainda especulativos, se elas forem reais, poderão deixar uma assinatura na forma de uma fraca emissão de raios gama, com um pico de 70 MeV. Quando partículas de matéria normal do meio interestelar caem sobre elas e são aniquiladas. O experimento AMS-02, espectrômetro magnético alfa, instalado na Estação Espacial Internacional, não se fez derrogado. E como já vinha detectando um excesso de antimatéria, capturou oito átomos de anti-hélio, sendo seis de anti-hélio 3 e dois de anti-hélio 4. Agora, três astrônomos da Universidade de Toulouse, na França, acreditam terem encontrado as possíveis anti-estrelas. Estrelas de antimatéria. De onde teriam vindo esses anti-átomos nos arquivos de dados de emissões de raios gama do telescópio espacial Fermi da NASA? Os astrônomos analisaram 5.787 fontes de raios gama detectadas pelo Fermi e identificaram 14 candidatas a anti-estrelas. A equipe calcula que, se anti-estrelas de fato se formam dentro de galáxias, ao lado das estrelas comuns, então deve existir uma anti-estrela para cada 400 mil estrelas comuns. Se, por outro lado, as anti-estrelas são primordiais relíquias do Big Bang, a teoria diz que matéria e antimatéria devem ter se formado em proporções iguais. Então, até um quinto das estrelas poderiam ser anti-estrelas, todas provavelmente residindo na parte mais antiga da galáxia, conhecida como Wallon. Dada a natureza especulativa das anti-estrelas, é bem possível que todos os 14 candidatos acabem por se encaixar em explicações bem mais mundanas. A própria equipe sugere que um possível próximo passo deveria ser verificar se as 14 fontes de raios gama emitem radiação eletromagnética em outros comprimentos de onda, que poderiam revelar que elas seriam, na verdade, núcleos galácticos ou pulsares ativos. Por outro lado, se as anti-estrelas forem mesmo reais, então elas deverão alterar radicalmente nossa visão da cosmologia, da astrofísica e até mesmo da física de partículas. Será que finalmente corpos celestes feitos de antimatéria foram detectados? Se sim, quais os efeitos dessa descoberta na física atual? Como muitas descobertas especulativas, temos que aguardar novas averiguações para a confirmação que, de fato, existe milhares ou bilhões de estrelas feitas de antimatéria e que isso possa mudar o nosso entendimento do universo. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o nosso canal.